A vida tem Tristezas mil Nem tudo é O céu de anil Mas contra a dor Que é tão sutil A um Caminho só Confia em Deus Que Ele sempre Te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca Falhará Confia em Deus Que a negra nuvem Passará Oh, não Duvides Mas confia Em Deus Aleluia 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 Louvado seja o nome do Senhor Quando o teu céu Quando o teu céu Escureceu E só penares No teu Sofrer Se quiseres forças Pra receber Pra receber A um Caminho só Confia em Deus Confia em Deus Que Ele nunca Que Ele nunca Falhará Confia em Deus Confia em Deus Que a negra nuvem Passará 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 Mas não Duvides Mas confia Confia Em Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Se a tua fé Prova da força Provada for E te esquecerei Do teu Senhor Necessitando De um De um salvador De um salvador Há um Somente um caminho Caminho só Oh, aleluia Confia em Deus Que Ele sempre Te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca Falhará Confia em Deus Que a negra nuvem Passará Passará Oh, não Duvide Mas confia Em Deus Aleluia Em Deus Um abraço a todos A paz do Senhor